Música Reunindo as últimas novidades no mercado em produtos e serviços para construção civil, a 7ª Fesqua, Feira Internacional de Esquadrias, Ferragens, Componentes e Produtos de Serralheria, ocorreu no Centro de Exposições Imigrantes em São Paulo, entre os dias 15 e 18 de outubro. O evento é promovido a cada dois anos pelo Grupo CIPA e já é considerado o maior do segmento da América Latina e nesse ano recebeu mais de 22 mil visitantes. Essa feira é o principal ponto de encontro da Esquadria no Brasil. A Fesqua hoje, na sua 7ª edição, está conseguindo trazer 170 expositores, trazendo todas as soluções para fechamentos de vãos, tanto janelas, como portas, como fachadas, enfim, toda a esquadria, toda a parte de esquadria está presente na feira. Além disso, nós temos uma feira de vidro, que é a FenaVide, que está vindo junto completar toda essa solução. Todas as empresas, construtoras, engenharia, arquitetura, que precisam de fechamentos de vãos com qualidade, estão vindo na feira. A cada ano, os expositores trazem os últimos lançamentos em portas, janelas, portões, gradis, além de máquinas para fabricação de esquadrias, como cortes de alumínios, fechaduras, entre outros. Que só nessa feira nós temos cerca de 45 lançamentos grandes e cerca de 70 lançamentos de médio porte. Hoje é o ponto, o principal ponto de encontro da América do Sul, de subesquadria, é a Fesqua. E ela tem servido bem esse papel. Como que o senhor analisa o setor hoje? O setor hoje está em franco desenvolvimento, porque todos os prédios que foram vendidos há dois anos atrás, hoje está no momento de entregar. E todos os prédios que foram vendidos esse ano e que vão ser vendidos no ano que vem, vão levar todos esse setor a continuar desenvolvendo até o final de 2010. Então, até o final de 2010, esse setor está aquecido. Um setor que, inclusive, está importando cimento. Não tem mais pedreiro. Está tendo que contratar engenheiro aposentado para tocar obra. O setor está muito bem. Mesmo com essa crise que está acontecendo, não está atingindo o setor? Não, porque a crise pode até inibir algum lançamento de prédio. Mas os prédios que já foram vendidos têm que ser entregues. E eles estão nesse momento de contratar toda a parte de esquadria. Então, esse setor hoje não vai ter nenhum tipo de problema com crise para os próximos três anos. Pode ser que se daqui a três anos não tiver prédio para entregar, ele entre em crise. Mas essa crise acaba em muito menos tempo do que daqui a três anos. Uma das novidades apresentadas na feira foi o portão 100% em alumínio, produzido e idealizado pela Digiport. O principal diferencial, além dele ser todo feito em alumínio, que é um material leve, um material que tem uma durabilidade incrível. A pintura do alumínio tem anos de garantia, no caso 12 anos de garantia. É um produto que tem as caixas acopladas dentro do perfil, ou seja, não fica aquela caixa aparecendo que a maioria das pessoas não gosta. Ele é muito ágil, ele tem rapidez. E ele é um produto bonito de ser visto e está tendo uma boa aceitação. Por que a Digiport participa da feira? Bom, a feira é muito bem concentrada no mercado de esquadrias de alumínio. A gente acredita que, mostrando o produto nessa feira, a gente vai ter um mercado aberto, com vários parceiros. E é isso que a gente busca aqui. Para o presidente da Asa Alumínio, parceira da Digiport, o novo conceito dos portões em alumínio, vem de encontro com as necessidades do mercado. A Digiport é uma empresa que busca inovação, teve todo o nosso apoio desde o início, desenvolvimento de perfis, de aplicação, toda a parte de cálculo, de engenharia. Eles trouxeram um conceito novo de motorização e segurança que o mercado está precisando. A gente tem plena certeza que eles estão com um excelente produto que vai agradar e o sucesso deles é certo e rápido. E há uma nova tendência os portões em alumínio? O custo do ferro hoje está muito maior que o do alumínio. Então, a tendência e a aplicação, grande parte dos serralheiros de ferro começarem a aplicar e utilizar mais o alumínio. E, em termos de preço final, o alumínio será melhor, mais bonito, despenderá menor atenção com manutenção e com certeza agradará todos os gostos. A seguir, no quadro Marcas e Patentes, conheça a história do empresário Paulo Roberto da Silva. Iniciou eu, meu pai e meu irmão e mais três cientistas. Iniciou eu, meu pai e meu irmão e mais três cientistas.